E aí pessoal, tudo certo? Movimentações de mercado, o Santos parece que está girando bem o mercado da bola, a janela está aberta, vale sempre lembrar, e parece que tem algumas negociações em curso de ontem para hoje, foram alguns nomes que foram aparecendo, focando nas redes sociais via informações, via GED, olho no peixe, enfim. E aí a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu acho que vou colocar, falar sobre a mais recente, que é o Joaquim, parece que o Bahia ofereceu 9 milhões de euros ao Santos pelo Joaquim. Vou ler aqui a matéria do GE. O Bahia apresenta a proposta ao Santos para comprar o Zagueiro Joaquim. O valor gira em torno de 9 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. E segundo apurou o GE também, o Santos gostou dos valores. Vale lembrar que o Santos tem 70% do Joaquim, não é inteiro. Deixa eu ver se fala na matéria. Não está falando, mas é algo nessa pegada, né? 70%, deixa eu ver aqui, quanto isso, porcentagem do Joaquim Santos. O Cuiabá tem 60%, 60% e o Cuiabá tem 40%, então não ficaria o valor inteiro para o Santos, né? Mas, enfim, sobre a proposta, o Santos tenta incluir o Rafael Ratão na negociação, né? Que tem 28 anos e ele é do Bahia até 2026. Está falando aqui que seria por empréstimo. Eu acho pouco, né? Mas tudo bem. Se fosse realmente... Ah, bom, até já corri na atualização aqui. Após a publicação da reportagem, uma pessoa ligada ao Bahia negou que o Tricolor tenha apresentado proposta. Fica aí essa, né? Mas o de olho no peixe também tinha essa apuração, se não estou enganado. Eu vou abrir aqui o Twitter deles. É isso mesmo, eles confirmaram a informação. Então, vamos ver aí, não sei. Deve ter realmente acontecido essa oferta. O fato do Bahia ter o Grupo City, entregar, né? Entregar, perdão, o Grupo City chamou a atenção do Atlântico. Além do Bahia, também ontem o Tigres fez uma proposta por ele, o Tigres do México, claro. E seria 4 milhões de euros, né? E mais o abatimento da dívida de 3 milhões que o Santos ainda tem por causa do soteudo. Uma oferta que até tem um... como é que eu posso dizer? Tem um apelo ali, né? Tem um apelo interessante. Mas eu acho essa do Bahia legal. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o Santos espera conseguir pelo menos 10 milhões, que dá 54 em 500. Só que 10 milhões de dólares, né? Quase ali, né? Não vejo que tem muita diferença. Assim, eu acho uma oferta boa, principalmente se o Rafael Ratão vier, tá? O Rafael Ratão, por empréstimo, seria melhor definitivo, né? Mas, enfim... Mas acho que seria uma boa negociação mesmo. O Jair precisa ser titular, e eu acho que já é. As partidas que ele atuam, atuam bem. É um valor interessante para um cara de 26 anos... 25, aliás. Não, 26 é. O Joaquim, ele é de 98, né? Então, eu vou até abrir aqui o perfil dele. Não só faz core, para ter certeza. 25 é. Mas ele faz 26 em dezembro. Ele é de 98 mesmo. Então, é um cara que não dá para conseguir um valor muito maior que isso nele, né? Não tem muita projeção de evolução e tal. Times europeus já sondaram, mas ninguém do primeiro escalão, né? Digamos assim. Foram mercados na Grécia, Rússia. Então, enfim... Perdão. Eu acho uma boa. Se o Rafael Ratão vier, ainda é uma boa, mas de verdade. Agora, se for só pelo valor, ainda acho que dá para tentar melhorar um pouquinho, né? Só pelo valor, sim, o empréstimo do jogador. O Rafael Ratão, que chegou no passado no Bahia, né? Ainda falando dele. Foi bem... Em certos momentos ali, ele ficou mais no banco do que como titular, né? Até fez uns golzinhos. Fez quatro gols na Série A, na campanha que salvou o Bahia. É um jogador interessante. Principalmente pensando em uma Série B, tá? Inclusive, aqui na Série B, ele seria bem... Bem, assim... Uma alternativa bem interessante mesmo. Beleza. Tirando essa do caminho, agora a gente vai para o Renan, né? O goleiro Renan, que era do Botafogo... Lá atrás, né? Ele era do Botafogo há muitos anos. Estava no esporte, passava de termo em Platão de Coveniense, enfim... Renan está no banco do Juventude e o Santos gostaria de trazer ele um goleiro experiente, 35 anos, para fazer o backup ali do Gabriel Brasão, né? Ele aceitaria vir por um contrato de seis meses, né? Ele pertence ao esporte, né? Pensava de juventude. E assim, cara... Eu entendo o tipo da negociação, tá? Eu entendo o tipo da negociação de ele ser um cara experiente, um contrato curto e tudo mais. Mas eu não sei em relação à qualidade dele, tá? Eu falei com pessoas que trabalham no esporte e falaram que a campanha dele no passado, ele até começa bem na Série B e depois vai bem mal e perde a vaga, né? Perde a vaga com o titular. O esporte encerra a Série B com outro goleiro, né? E aí ele foi emprestado aí para o Juventude. Esse ano o Juventude também não jogou muito. Ele perde a posição no ano passado para o Denis. Quem é esse goleiro, o Denis? Ah, o Denis! Rapaz, é o Denis, aquele Denis, que era de São Paulo. Rapaz, não sabia disso. Aí me pegou desprevenido. Mas, enfim, divagando aqui, né? Esse ano só jogou três jogos no Campeonato Gaúcho pelo Juventude. Então, eu não sei realmente o nível dele. Nunca foi um grande goleiro assim, o Renan. Mas acho que o perfil é interessante. Não vou julgar a qualidade, repito. Não vi muito, nunca achei um grande goleiro. Mas, como eu disse, conversando com pessoas do esporte, disseram que não foi bem lá no passado. Começa bem, mas teve uma queda bem grande. Enfim, né? Rapaz, o Denis está no esporte ainda. Estou surpreso, cara. De verdade mesmo, me surpreendi. Ele ainda está no esporte. Enfim, então, o perfil é interessante. O nome em si, não sei. Mas, parece que o Santos realmente deu um voto mais de confiança para o Brasão. Deve deixar ele como titular. E ano que vem, imagino, brigar pela vaga ali. Ele e João Paulo. Mas, é meio que difícil. Eu entendo. Até por isso que eu falei do perfil. Porque é difícil achar um cara que vá querer chegar por seis meses só. E até o clube liberar também, por exemplo. A gente falou do Jordi há um tempo atrás. O que o Santos queria. Acho o nome bem mais interessante. Mas, é difícil. O próprio Jordi, que tem até o mercado, eu acho. Querer ficar aqui só seis meses. Não sei. Não sei mesmo. E aí, a última. É o Biliarse. O Santos avança para contratar Biliarse. O equatoriano que estava no Onsecaudas da Colômbia. Ele jogou esse ano, o Apertura, pelo Onsecaudas. Acabou o contrato. Ele está sem time. A última vez que ele atuou foi no dia 31 de maio. Inclusive, fez um gol na vitória do Onsecaudas sobre o La Equidade. Por 2x1. No Campeonato Colombiano, que estou vendo o Apertura. Ele fez 22 jogos. Cinco gols. Duas assistências. É um cara que tem bastante experiência. Futebol Internacional. Ele passou pelo Penharol. O Del Valle. O Brighton. Se eu não me engano, o Brighton é sub-23 que ele joga. Não sei se ele joga no Brighton mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui. Vou pedir o perfil dele. Ele é das categorias de base do Independiente Del Valle. Passou pelo Emelec. Também estou lendo aqui. É EDU. É um cara bem rodado. E é um cara que tem um problema que é de... Não jogou na Premier League, então não jogou pelo Brighton profissional aqui. Ele tem problema extra-campo. É um cara que já teve algumas polêmicas. Já foi, inclusive, detido por dirigir embriagado. Aí não pode, hein, meu querido. Aí tem que tomar cuidado. Mas é muito bem falado, né? Um cara que tem uma experiência boa no futebol sul-americano. Não é um ponta muito rápido, tá? Ele joga mais pelos lados do campo mesmo, mas não é um ponta muito rápido. É um cara que finaliza bastante e tudo mais, mas não é dos mais atilhidos, digamos assim. E também não é dos mais velozes. Então não dá para esperar que ele faça o papel, por exemplo, que o Guilherme faz, eu acho, né? Não é um cara também tão habilidoso assim, né? De um bom contra um e tal. Mas, enfim, acho que tem um... acende um alerta ainda. Ele foi oferecido e tudo mais, mas está sem clube e o Santos assinaria, ficaria com 40% dos direitos dele. Pode ser besteira minha, mas é um cara de 26 anos que já completou 26 esse ano. Inclusive ontem, olha só, parabéns ao Guilherme, se completou 26 anos ontem. 12 de julho de 98, a data de nascimento dele. Hoje é dia 13, então, enfim. É um cara que tem uma idade boa, tem uma experiência boa e ficou sem contrato, não assinou com ninguém. Tem muita rodagem, passou de clube para clube em poucos tempos, em poucos períodos. Tem clube ali que ficou só seis meses, por exemplo. Me preocupa um pouquinho isso. Fora o extracampo. O extracampo que tem que ser bem analisado. A gente tem aí um claro exemplo. São problemas diferentes que eles apresentaram, mas o Soteudo, por exemplo, não precisa nem falar. Acho que bola ele tem para jogar em uma Série B. Só não acho que ele seria exatamente o ponto que talvez o Carilho espere. Eu não sei. Acho que bola ele tem. Mas é uma que precisaria fazer um vídeo mais a fundo para a gente analisar melhor ele e todas as carreiras. Todas as carreiras. Toda a carreira dele, todas as polêmicas ali, para realmente pesar se vale a pena ou não. Não sei, de verdade, falar se agora eu assinaria com ele. Acho que, em termos de qualidade, ele seria o segundo melhor ponto do elenco, só atrás do Guilherme. Melhor que o Pedrinho, que o Patati, apesar de serem características diferentes. Então, fica aí o questionamento. Acho que é isso. Acho que é isso. Se eu não estou perdendo nada, inclusive vou atualizar o Twitter aqui rapidinho para a gente ver se saiu alguma coisa. Mas, praticamente, é isso. O Santos se movimenta aí no mercado. Pode vender para os jogadores, pode chegar a jogadores também. Então, tem coisa acontecendo. O João Basso foi inscrito ontem. Eu até atualizei a página do GQ, eu lembrei. Eu acho que foi até um movimento pensando um pouco nessa saída do Joaquim. Possível saída do Joaquim, né? Foi inscrito, mesmo que se vai ficar ou não. O Atlético Paranense queria ele, enfim. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, acho que é isso. Fechou? A gente vê se volta hoje com alguma outra coisa. Se não, amanhã tem final da EU, final da Copa América. Deve ter vídeo aqui no canal. E segunda-feira, acho que eu vou soltar o pré-jogo cedinho, né? De Santos e Ituano. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, torne-se membro se puder. Obrigado ao Robson Barbieri, que se tornou membro também. Sempre cita o pessoal que vai se tornando membro. Muito obrigado pela confiança. E, claro, vai ter vídeo de exclusivos lá. O pessoal sabe. É isso. Até a próxima. Então, valeu.